O motociclista de Engenheiro Caldas se deu mal depois de ser denunciado à polícia por fazer manobras perigosas em ruas da cidade. No vídeo enviado ao jornalismo da TV Leste, o jovem que não é habilitado aparece empinando a motocicleta. Você viu na imagem ele empinando a motocicleta e logo depois o veículo foi apreendido. Como você vê agora, militares, segundo os militares, ele foi autuado, olha só, ele empinando a motocicleta e o perigo disso tem outro na garupa, hein? Tempo de cair os dois e aconteceu pior. Segundo os militares, o jovem inabilitado foi autuado por oito infrações de trânsito.